Hoje venho partilhar a minha tibiar para o mês de Abril. Ora, o mês de Abril significa Abril Contos Mil e significa também a segunda leitura conjunta do ano de Stephen King. Por isso eu vou mostrar os livros todos à volta de contos e apenas um livro de Stephen King. Obviamente que se houver algum livro que eu não termine de ler no mês anterior, irei levar para este mês ou então ignorá-lo e só lê-lo em Maio. Mas vamos ver como é que as coisas correm. Na altura em que eu estou a gravar isto ainda é muito cedo para pensar o que é que eu não vou conseguir acabar de ler. Portanto, vamos apenas falar de livros que eu quero ler em Abril. O primeiro livro é o The Virago Book, a Fairy Tales, da Angela Carter. Este é o primeiro livro e está dividido em dois. Eu li uma parte do livro, vou meter aqui, durante o projeto Fairy Tales, a Maratona Fairy Tales, de Janeiro. E agora quero retomar a leitura deste livro e eventualmente acabá-la durante o mês de Abril. Quero começar a ler os contos de Catherine Mansfield. Este livro é o The Collected Stories, que eu comprei no ano passado. Quero continuar a ler Flannery O'Connor. Este é o Completed Stories. Eu estava a fazer esta coisa porque lembrei-me de uma coisa. Eu provavelmente, em Abril, não sei se irei terminar de ler nenhum livro. E vai ser uma coisa assim um bocado inédita. Porque eu quero ler contos de vários autores. Deve começar mil e um livros. E provavelmente não vou acabar nenhum, porque eu não quero forçar. E como podem ver, por exemplo, este livro da Flannery O'Connor tem 500 páginas. O da Catherine Mansfield. 780. Não são propriamente livros pequenos. Quero também retomar a leitura do The Complete Short Stories. Vol. 1, 1944-1953, do Roald Dahl. Que eu já li bastante. Estes contos estão, de alguma maneira, ligados à Segunda Guerra Mundial. Pelo menos todos aqueles que eu já li deste livro estavam. E eu penso que os próximos também irão estar. Isto é alguma das coisas escritas pelo autor que não são literatura infantil-juvenil. Quero ler mais crónicas do livro da Joan Didion. Portanto, este é o We Tell Ourself Stories In Order To Live. Eu estou a ler... Portanto, este livro é um livro que tem vários livros cá dentro. E aquele que eu estou a ler é o Slouching Towards Bethlehem. Seria interessante acabar, por exemplo, de ler este livro. E depois, para o projeto de Stephen King, eu vou estar a ler The Backman Books. E pelo menos o primeiro livro que eu quero ler, que é o Rage. O Rage é uma história de um ataque não necessariamente terrorista, mas também terrorista. Um ataque de um aluno numa high school. E pronto. É um livro barra história que está fora da impressão há vários anos. Exatamente porque houve uma vez que houve um ataque desses e foi encontrado depois no cacifo do aluno que fez o ataque o livro do Stephen King e a partir daí o Stephen King quis retirar o livro do mercado. É talvez uma das obras mais difíceis de encontrar do autor. Mas eu tenho interesse em ler. Porque ele quando escreve este tipo de histórias costumam ser muito atuais. E apesar desta já ter sido escrita nos anos 80, eu penso que continua a ser bastante atual. Não sei se irei ler mais alguma coisa do Stephen King. Mas depois vocês irão ver durante o vlog e no wrap-up das leituras do mês. Eventualmente gostava de ler qualquer coisa também da Carson McCullers. E gostava de acabar de ler o conto Wonderkind. Ou Wonderkind. Whatever. Não sei como é que se diz. Porque eu comecei a lê-lo ainda antes de comprar o livro. E ainda não terminei. E vocês? O que é que vão ler durante o mês de Abril? Vão ler contos? Não vão ler contos? Vão juntar-se à leitura conjunta de Stephen King? Digam-me tudo nos comentários e... Até ao próximo vídeo.